Música O voluntariado da Fundação ProRim, no último dia 11 de março, realizou o Bazar e Brechó de Páscoa no estacionamento do Vida Center, dando início a um novo projeto, o Bazar Itinerante. Bom, a dona Sônia Vieira é presidente do voluntariado da Fundação ProRim. E dona Sônia, este bazar, agora ele vem com uma novidade, não é isso? Sim, agora nós vamos começar com o Bazar Itinerante, que a Fundação ProRim tem um ônibus que vai nos bairros de Joinville, fazendo educar para prevenir, com roupas, calçados, produtos, objetos de decoração para casa. Bom, vale ressaltar que esse trabalho social do voluntariado é muito bonito. E explica para a gente um pouco mais sobre esse trabalho. Bem, esse trabalho do voluntariado, o voluntariado serve como apoio, para apoiar os pacientes, para suprir as necessidades dos pacientes, que não é só o tratamento renal, hemodiálise que o paciente necessita. Ele precisa também, no primeiro lugar, do amor, do nosso carinho, da nossa atenção. E também, cestas básicas que nós fornecemos todos os meses, né? Transporte, remédios, alimentos, né? Para aqueles pacientes que realmente não têm condições ou não têm nenhum salário. E vamos dizer que quase 100% dos pacientes são pacientes do SUS, né? São pacientes que realmente necessitam de nossa atenção, do nosso carinho e que precisamos dar todo esse apoio que ele realmente necessita. Nós gostaríamos também de fazer um convite para você, que tenha um tempinho, que possa doar um pouco do seu tempo, venha contribuir também com o voluntariado da Fundação ProRim. Legenda Adriana Zanotto